Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da feira de publicações independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet, então pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais e ao vivo das editoras participantes. Confira as coordenadas no site www.fermiolos.com.br. Queria apresentar agora o nosso convidado, Romulo Nascimento, que grava direto de Manaus a sua fala Impressão na Margem, Memórias e Reflexões Gráficas na Terra das Amazonas. Romulo Nascimento é designer gráfico e pesquisador, doutorando em design pela Escola Superior de Desenho Industrial, ESG-UERJ, é mestre em letras e artes pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, com a dissertação Interrogando o Livro, a arte responde. Romulo é realizador do Escambo Trocas Impressas, projeto iniciado em 2019, que aceita gentilezas gráficas, desaforos criativos, ruidosos brancos, sinais de fumaça, coloridos pretos e seus tons, tipografia lírica e poesia boca suja. Romulo, a palavra é sua. Bom, já fui apresentado, então queria agradecer esse ano tão difícil que a gente está tendo a oportunidade de se conhecer, de falar, mediado por essa apresentação em vídeo. Eu quero agradecer muito a Cecília, ao João, ao Gustavo, à Biblioteca Mário de Andrade pela organização, pelo apoio dado, e é quem estiver assistindo, porque vocês vão me acompanhar hoje numa pequena viagem que é minha, pessoal, mas na qual eu vou apresentar descobertas. Eu vou falar muitas vezes, eu descobri isso, eu descobri aquilo, porque em grande medida o que eu encontrei nesse trajeto foram descobertas marcantes para mim. Para mim, a trajetória que vai de um designer recém-formado, que trabalha numa editora no Amazonas, publicando livros do Amazonas, até chegar a pesquisar sobre livros de artista e chegar em 2020, concluindo uma pesquisa de quatro anos sobre a memória gráfica e o circuito de artes gráficas do Amazonas. Então, esse percurso, e nesse período eu realizei o projeto Escambo, como o João falou, então eu vou caminhar e levar vocês para acompanhar e conhecer junto comigo essa produção gráfica da terra das Amazonas. Eu vou começar, então, falando justamente do presente, do 2020, e a impressão na margem. O que significa isso? O que é imprimir na margem? O que é falar da margem? Esse título acabou, na verdade, depois reverberando em algumas questões que eu trato na minha pesquisa de doutorado, que eu trato na minha produção também, e que ela se reflete na impressão, na impressão de maneira clara, ou então no processo de impressão que começa a ocorrer no Amazonas a partir do século XIX. A primeira tipografia do Amazonas é instalada em 1851, então metade do século XIX. E a gente está falando aí numa das últimas províncias que foram criadas. Eu acho que depois do Amazonas, a do Paraná foi criada em 1852. E aí, com a criação da província, foi que chegou a primeira oficina tipográfica no Amazonas, uma oficina bem modesta, e começou-se a imprimir aqui. No Brasil já tinha iniciado um pouco antes. No Pará, que é o estado vizinho, e na época a província vizinha havia começado em 1820, então a gente percebe que já é um pouco atrasado. O Brasil, de uma maneira geral, começa a produzir impressos e a trabalhar com a tipografia com essa dificuldade, com esse atraso, já no século XIX. Eu vi aqui 50 anos depois, e de uma forma ainda muito modesta. Eu vou mostrar agora uma imagem do que seriam os primeiros impressos desse período, de 1851, que é um jornalzinho chamado Estrela do Amazonas, que é esse aqui. A gente vê, ele realmente tem um formato pequeno, era uma folha dobrada em quatro. Na pesquisa, eu acabei fazendo um estudo de organização visual dele, por isso que tem essas margens, essas linhas desenhadas, para entender como é que ele era organizado. E ele era realmente muito modesto, tinha poucos recursos. E era o veículo da fala oficial. Isso foi uma coisa bastante interessante. Vou falar de novo, uma coisa que eu descobri. Eu descobri porque eu desconhecia, em grande parte, essa fala vai ser um pouco isso. Um amazonense, alguém que nasceu no Amazonas, designer, que não conhecia essa história gráfica. Porque, na verdade, ela não tinha sido contada ou pesquisada com essa característica. Então, eu acabei reconhecendo essa história da impressão no Amazonas a partir de 1851, e sabendo que ela era a impressão oficial, era a voz oficial, o único cliente que podia pagar pela impressão era o governo da província do Amazonas. Só que a população de Manaus, a população do Amazonas, além de não ser alfabetizada, falava uma outra língua que não o português. A Amazônia, no século XIX, vai falar a língua geral amazônica, que é uma língua derivada do tupi antigo. Uma outra língua geral paulista também foi produzida, só que entrou em desuso. A língua geral amazônica continuou em uso na Amazônia, especialmente no Amazonas e em Manaus nesse período, que era um lugarejo, era uma pequena vila à margem de um grande rio. Só que a impressão chegou para imprimir em português, a fala oficial, e imprimia impressos oficiais, como esse jornal, como falas, relatórios e outros. Só que à margem disso, à margem da impressão, existia a vida na cidade, e essa vida era falada em outra língua. Por pessoas que não conseguiam ler o que aquela oficina produzia. Então, a gente já tem aqui uma primeira definição de margem, ou uma representação do que é imprimir na margem, ou o que é viver na margem. O Amazonas, então, era uma província perdida no extremo norte do Brasil, ainda era na época imperial, e a impressão falava, imprimia caracteres em português, mas a vida era falada em outro idioma. Então, havia essa distância, essa dicotomia entre dois mundos, da cultura oral e da cultura impressa, que estavam se formando, e que aqui foi bastante dramático, porque tinha essa cisão, essa separação. Por isso que havia um branco, uma lacuna. Foram poucos os registros que eu encontrei de língua geral na forma impressa. Até um bastante sugestivo foi de um anúncio de fuga de escravo, do João Mulato, que, na verdade, o anúncio era de fuga, mas, na descrição do João, era dito que ele teve escrito em sua testa, em carne viva, foi impresso na sua carne, a palavra escravo em língua geral. Então, essa é uma das poucas referências, a impressão na carne de uma palavra em língua geral para marcar a condição de pessoa escravizada, de João Mulato. Então, é uma forma muito cruel, uma separação muito cruel. E essa impressão na margem, essa vida na margem, esse isolamento que se tem na Amazônia nessa época, mas que hoje mesmo a gente sente, inclusive com a questão do apagão no Amapá, que ficou 22 dias, até um pouco mais em alguns lugares, e que isso não repercutiu tanto, não teve tanta importância, porque é uma região da Amazônia, uma região que o brasileiro, de uma maneira geral, não reconhece como sua. Então, a gente também vai ter esses questionamentos durante essa apresentação. Uma Amazônia que eu também fui me apropriando aos poucos. Então, vai ter um pouco dessa história que vai falar do passado, mas que tem representações e repercussões ainda hoje. eu sinto, por exemplo, algumas coisas e reconheço algumas coisas no presente que eu estou vendo lá atrás. E eu vou falar rapidinho aqui de algumas, eu não vou fazer essa trajetória do início da impressão do Amazonas até agora. A intenção não é essa. A intenção é mostrar que um designer do Amazonas começou a pensar como é representar essa região, como é que é descrevê-la visualmente, e começou a pesquisar e começou a produzir. Então, vai ser basicamente essa a fala de agora. Essa aqui é uma outra impressão, que é só para fechar essa primeira parte mais histórica. é uma impressão poética de 1869, uma das primeiras edições poéticas publicadas no Amazonas, e tem esse curioso título de Voos do Tambaquê. Não sei se todo mundo conhece, mas Tambaquê é um peixe regional, muito apreciado aqui em Manaus. E essa edição é bastante curiosa. Ela tem uma série de detalhes gráficos interessantes, que eu não vou me demorar aqui, mas já no título a gente percebe que tem uma composição eclética, porque são três linhas compostas com tipos diferentes, Voos, Do e Tambaquê. E aqui, nessas três linhas, a gente tem dois improvisos, que eu destaquei em branco aí, que na falta de um circunflexo, o V ao contrário fez, assumiu o papel de circunflexo, e em Tambaquê, o primeiro A, ele não tem o traço, então ele provavelmente é uma letra V, que também está cumprido aqui o seu papel de andoubler. E esse livro só foi produzido em 1869 porque o autor era amigo do dono da gráfica, digamos assim. A type, a tipografia do Correio de Manaus, que era um jornal da época, produziu esse livro para o autor, que é o Ricardo José Correia de Miranda. E assim, a gente tem o primeiro exemplo, um dos primeiros exemplos de publicação particular, poética, no Amazonas, e que a gente encontra improviso e encontra também o patrocínio, ou uma ajuda de custo, porque imprimir naquela época era muito caro, e até hoje ainda tem diversas limitações. e imprimir no Amazonas ou imprimir em alguns lugares que são mais distantes de centros produtivos de livros, dificulta. Você tem dificuldade de produzir pequenas tiragens, papéis especiais, materiais diversos, acabamentos. Então, naquela época, a gente já tinha um pouco desse cenário, que hoje ainda tem, mas em pequena escala. Então, esse é um trabalho de 69 em que eu queria destacar mais uma coisinha aqui. A fonte utilizada, o tipo utilizado em Tambaqui, essa fonte chamada Toscana, o que a identifica são essas terminações bifurcadas. As serifas, essas terminações, são divididas. Aqui são divididas em dois, cada uma vai para um lado, mas poderia ser em três. E ela é um tipo que vai ser utilizado em outros impressos do período, e que vai permanecer viva na Amazônia, sobretudo, até nos barcos, nas embarcações do Rio Amazonas. E aqui eu até faço o convite para conhecer a pesquisa de uma colega chamada Fernanda Martins, que é do Pará, e fez essa pesquisa sobre letras que flutuam com abridores de letra, com pintores de letras, nas embarcações. E nessas embarcações, já do século XXI, esse tipo de letra ainda permanece. Eu até brinquei um pouquinho antes com o João e a Cecília, perguntando se eles sabiam fazer esse tipo de letra, porque eu acabei me dando conta que eu aprendi. Em algum momento, em algum momento, eu comecei a fazer esse tipo de letra. Então, eu não sei se nos outros lugares do país vocês aprendem ou sabem fazer. Eu fazia na capa de trabalhos, eu até tentei reproduzir aqui, mas eu tenho dificuldade. Mas eu achei curioso que ainda hoje eu tenha essa memória ou consiga recuperar isso. Então, eu comecei a pesquisar a história gráfica, isso há quatro anos atrás, mas o que me levou a chegar nessa pesquisa foi o meu primeiro emprego. Eu me formei, eu concluí a minha graduação em 2000, 2001, na Universidade Federal do Amazonas, em desenho industrial na época, e o meu primeiro emprego foi numa editora. Eu lembro que eu fui fazer a entrevista, não tinha um portfólio muito extenso, não tinha muita coisa, na verdade, não tinha experiência com livro, e durante a entrevista eu queria trabalhar na editora, eu acabei falando para o editor que me entrevistou que eu gostava de ler, na verdade, essa era uma qualificação que eu queria destacar e acabou contando, porque o editor que acabou virando um amigo, Tenório Pélez, me contratou e me deu um vale para gastar na livraria que a editora tinha durante algum tempo. Então, em 2001, eu comecei a trabalhar na editora Valer, que é uma editora comercial, só que acaba sendo uma editora alternativa, porque ela trata de conteúdos amazônicos, e as pessoas que leem esse conteúdo ou que buscam é um público bastante restrito, e o mercado em Manaus também é bastante limitado. então, eu comecei a trabalhar lá em 2001, e acho que quem já passou por uma editora sabe que quando você entra na editora, você não sai o mesmo leitor, você não sai o mesmo projetista, você muda a sua forma de encarar a edição, e assim foi acontecendo comigo, e outras mudanças foram acontecendo. E eu vou, na verdade, mostrar para vocês algumas coisas, algumas imagens, e algumas descobertas de novo que eu tive que fazer nesse período, porque a universidade me deu uma formação, me deu algumas referências, só que essas referências em sua maioria eram estrangeiras, eram norte-americanas, europeias, de escolas famosas, de grandes designers, de projetos incríveis, e aqui no Amazonas ou mesmo no Brasil a gente não tinha o mesmo recurso, não tinha acesso as mesmas referências, então você tem que buscar referências brasileiras, histórias próximas da sua, para que você consiga trabalhar com design gráfico e fazer parte dessa história, só que na época, 2001, 2002, essas referências eram ainda poucas, mas existiam, então eu fui me apropriando da história do design gráfico brasileiro para poder entender que lugar é esse que eu vou começar a atuar e mais precisamente a produção de livros, o projeto gráfico de livros, e aí você começa se dando conta de que é um pequeno universo, um pequeno grande universo, e eu comecei trabalhando na editora Valer e fazendo o trabalho bruto, que é diagramar livros, fazer tabelas, e na época, antes do InDesign, se usava, acho que o PidMaker e o Quark Express, eu uso o Quark até hoje, para você ter uma ideia, foi o programa que eu comecei a utilizar em 2000, em 2001, então eu comecei a fazer uma diagramação tentando entender a tradição, o que é que precisa, a matéria pretextual, uma série de padrões que você tem que entender e traduzir e colocar dentro de um determinado projeto que você não vai fazer a capa, você só vai fazer o miolo, então o processo começou assim, em 2001, trabalhando com o miolo, fazendo algumas capas que não foram aprovadas, e em 2002, acabou saindo o meu primeiro livro, que é a primeira imagem que eu coloco, que é um livro de 2002, mas acho que comecei a fazer em 2001, que é esse Filhos da Várzea, espero que o João coloque aí, que é um dos primeiros livros que eu produzi como designer da Valerna, da Editora Valer, e aqui, na verdade, eu já comecei a ser confrontado com uma questão que, para mim, é bastante importante, como representar a região amazônica ou amazonas, como visualizar, como pensar, discutir e traduzir isso, para as pessoas que vão ler, que vão se interessar por literatura produzida aqui, como é o caso desse livro, um livro de poesia do Aníbal Bessa, que era uma segunda edição, e que eu tive a alegria de poder projetar, só que projetando ainda de maneira muito literal, digamos assim, eu tinha poucos recursos, eu não sabia como trabalhar uma série de coisas ou o que fazer, então eu acabei me alimentando nessa imagem, nessa capa, nesse projeto de livro, das ilustrações, e aqui eu tive um primeiro grande encontro, primeiro com a literatura feita no Amazonas, que era algo que eu conhecia, mas não era leitor, eu tive que ler mais autores do Amazonas, e também com o ilustrador, que esse era um outro território completamente desconhecido, na faculdade a gente não teve contato com produtores, ilustradores, designers, projetistas, artistas gráficos daqui, da região amazônica, então nesse livro eu tive contato com o ilustrador que é o Van Pereira, um artista plástico, que eu vou falar um pouquinho depois, mas as ilustrações dele eram muito boas, então foi um primeiro contato maravilhoso, e aí eu acabei me utilizando dessa ilustração ou das ilustrações dele para compor o projeto gráfico e me apropriei de uma em que tem uma mulher amazônica amamentando, então filhos da vásia, um pouco literal, uma criança, filhos, mas ao mesmo tempo eu fiz uma operação aqui que eu acho interessante, que foi a representação dessa região com essa gradação de cores, de um verde até um tom de terra, então isso para mim foi uma primeira abstração e um primeiro sinal de que eu poderia explorar texturas, contrastes, variação cromática para representar essa região que eu ainda estava descobrindo. Nasci, fui criado aqui, mas quando você começa a produzir imagem, você começa a querer discutir algumas questões através da sua produção, você percebe que você precisa ler o que os outros falaram, ver o que os outros produziram, que questões foram tratadas e esse repertório eu não tinha, então eu fui construindo a partir daqui, eu fui tentando descobrir o designer brasileiro e também o que foi feito aqui antes da minha entrada nos anos 2002 na Valer, e aqui já começou a ser a porta de entrada. E aqui a descoberta do Van Pereira, que é esse pintor que faleceu há pouco tempo, mas que foi um dos grandes ilustradores do Amazonas e que teve ativo, muito ativo durante a década de 70, 80, ele ilustrou vários livros e ele tem como uma das características essa geometrização e esse traço mais regional. e nesse livro Filhos da Vaz ele tem uma série de ilustrações que são muito ricas e que me fizeram já buscar outros elementos dele, na verdade eu acabei formando uma coleção de trabalhos dele que quem sabe depois eu traduzo, organizo isso na forma de um trabalho, mas começou aqui em 2002 com esse encontro da ilustração que ele produziu para esse livro que eu estava trabalhando em segunda edição com uma nova versão desse mesmo livro e foi muito bacana fazer esse processo e começar esse encontro trabalhando numa editora. Só que é um encontro que também é feito de desencontros, no ano seguinte, 2003, eu, de novo, tive contato com um livro muito bom Amazônia Mito e Literatura e na hora de traduzir, de trabalhar o projeto gráfico, a representação imagética desse conteúdo, eu tive dificuldade, eu tinha poucos recursos, repertório e não conseguia avançar muito, eu trabalhava ainda de forma literal, essas ilustrações, essas mandalas que aparecem na imagem, elas são também ilustrações do livro, e aqui eu repito novamente a variação cromática que eu utilizei na capa anterior, então, eu ainda estou aprendendo o ofício, ainda estou questionando e querendo saber como é que eu falo da Amazônia, como é que eu falo de mito e literatura aqui, eu li o livro, então, eu sabia um pouco do que ele tratava, das imagens que ele trazia, algumas discussões, e tentei traduzir isso, mas eu percebo que era algo ainda muito básico, sem muito desenvolvimento, mas foi uma forma de aprendizado, e é um livro muito interessante, até quem tiver interesse, fica como referência literária para entender um pouco mais a cultura da região, e isso foi em 2003, então, eu estava ainda começando, e nesse mesmo ano, eu comecei a fazer alguns outros projetos para a editora Valer, projetos um pouquinho maiores, como uma coleção de teatro em livros de bolsa, eram 11 livros, então, eu tinha que planejar uma identidade visual para a coleção que pudesse ser mantida em 11 edições diferentes, e, ao mesmo tempo, eu me confrontei com um limite, com uma margem muito clara para quem trabalha numa editora pequena, eu planejei essa coleção com o suporte de um fotógrafo que pudesse realizar algumas imagens em estúdio, cheguei a conversar com alguns fotógrafos explicando o que eu queria, e os fotógrafos deram um orçamento, o orçamento foi para o editor, o editor viu que não era viável, então, o que eu tinha planejado, o que eu tinha definido não podia ser realizado, a editora não tinha como arcar com os custos, na verdade, o prazo já estava mais curto, então, o que aconteceu? O designer teve que utilizar sua própria câmera doméstica e o que era para ser cenas, composições de estúdio acabaram virando texturas, imagens em plano fechado que pudessem representar ou contar um pouco da história ou traduzir o que cada um dos 11 livros queria mostrar, então, eu tive que fazer várias fotos que não estão numa boa resolução, não tem uma qualidade tão grande, mas que aqui também eu tive que lidar com a questão de como representar a região, alguns aspectos da região, algumas obras não se referem ao Amazonas diretamente, outras se referem claramente, e aí eu fui construindo uma série de texturas que lembram a região, de folhagens, de tramas, de traçados, de couro de cobra, e construí a coleção com 11 texturas diferentes, e ainda tentando aumentar esse repertório de soluções, trazer outras questões que eu ainda estava elaborando, e a partir dessa dificuldade de saber o que tratar, como tratar, como desenvolver melhor uma ideia graficamente, utilizando recursos retóricos, visuais, eu tive que me especializar, eu tive que estudar mais, e aí eu comecei a formar uma biblioteca e a ler livros sobre livros, história de tipografia, e eu acabei dando sorte que nesse período, nos anos 2000, uma bibliografia brasileira começou a surgir, a Cossack Naif publicou várias obras importantes, e o meu repertório acabou aumentando, eu tinha de novo esse grande branco, essa grande lacuna que eu precisava preencher, só que era uma lacuna que não basta ler que automaticamente você converte o que você leu, o que você viu num trabalho melhor, isso leva tempo, então, nessa década de 2000, eu levei esse tempo, eu fui aprendendo, fui lendo, fui testando, fui errando muito, e fui acertando algumas coisas, fui encontrando também uma espécie de voz, narrativa própria, e entendendo que eu também estava construindo uma parte da narrativa e da cultura visual do Amazonas ao fazer projeto de capas de livros importantes, interessantes, e projeto gráfico de miolo de livro também, isso circula, isso representa muita coisa, mas aí eu comecei a ter maior ciência disso e tentar ter um pouco mais de cuidado na hora de projetar, na hora de falar do Amazonas, da terra das Amazonas, e de tentar ampliar, eu já conseguia ver outras nuances, outras questões, e isso acabou se refletindo no que eu produzi depois, e um dos encontros que eu tive quando comecei a estudar sobre a história do design brasileiro, você encontra uma série de iniciativas brasileiras que trabalharam com livros de artista ou edições limitadas, como sem bibliófilos, como edições independentes, e aí você encontra bastante coisa da produção de São Paulo, do Rio de Janeiro principalmente, mas também de Recife, gráfico amador, editora Macunda Ima na Bahia, produção também um pouco de Fortaleza, eu já conhecia um pouco da produção do Pará, um pouco da do Maranhão, aí vou conhecendo a de Minas Gerais, a do Rio Grande do Sul e de alguns outros lugares, e nada do Amazonas, e eu acabei encontrando uma referência ao poeta, um dos maiores poetas do Amazonas, Tiago de Mello, e é uma editora que ele fundou na década de 50 chamada Hipocampo, uma editora de edições de arte em tiragem limitada com papel de qualidade, era uma edição feita junto com o poeta carioca Jair Campos e era sediada em Niterói, essa editora acho que começou a trabalhar a partir de 1851, então na década de 50, e tinha a participação do Tiago de Mello, e aqui na imagem tem essa edição de 51, de Silêncio e Palavra, do poeta amazonense Tiago de Mello, e aí eu comecei a ver alguns outros trabalhos do poeta, eu acabei conhecendo pessoalmente na editora, a editora Valer editou, publicou alguns livros dele, e eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de conversar, e até de fazer o projeto de um livro para ele, e aí ele me apresentou alguns trabalhos e um pouco da história dele, ele chegou a trabalhar na editora Civilização Brasileira, se não me engano, fazendo capa e também projeto gráfico de miolo, tem cursos de artes gráficas, e acabei, de novo, descobrindo uma edição muito bacana que ele produziu, mas já na década de 80, e aqui em Manaus, que se chama A Arte e a Ciência de Empinar Papagaio, que é esse livro que aparece na outra imagem, e é um livro que me faz sorrir, eu acho que a qualquer pessoa, porque é um livro vibrante, bonito, muito direto e muito sofisticado graficamente. A capa é basicamente a imagem de um papagaio, em algumas regiões se conhece por pipa, e o autor tem uma relação muito próxima com essa brincadeira, que não é só brincadeira de criança, e fez essa edição na década de 80, apoiada por um banco local, e fez com muito amor, cuidado, e nela tem uma série de características gráficas, visuais e poéticas muito ricas, muito interessantes, e foram produzidas aqui por um poeta que também tinha conhecimento gráfico, e isso foi muito, e é muito significativo para mim, porque além de eu conhecer a produção de outros estados, eu conheço e me aproprio dessa produção de alguém com os recursos que tinha aqui, que tinham aqui, que ele conhecia, que ele trabalhou, ele realizou um trabalho de muita qualidade, e aqui a gente vê que as páginas de guarda do livro, as páginas que abrem o livro, são páginas de papel de seda, papel de seda que é utilizado para fabricar o papagaio, a pipa, e ela abre com duas e encerra com duas sequências de páginas de papel de seda, isso para mim já foi encantador, e aí não parou por aí, o livro é muito bem projetado graficamente, e é cheio de recursos, gráfico, visuais e poéticos, e o Tiago de Mello trabalhou como uma espécie de diretor de arte, ele pediu para profissionais fazerem desenhos, fotografarem, pintarem e compôs então uma espécie de painel desse momento especial para ele, que é Empinar Papagaio, e a partir do estudo e da vivência dele de 50 anos de empinador de papagaio amazonense, e aqui tem a bela página de rosto que ele compôs, e o título todo é esse, Anotações sobre Arte e Ciência de Empinar Papagaio, feitas por Tiago de Mello, ao longo de 50 anos de apaixonada aprendizagem, Manaus, 1982, eu tinha falado 1985, então, você percebe que esse cuidado com a composição, com a utilização de elementos que remetem ao próprio tema do objeto, do livro, tornam a experiência de ler, de folhear, de encontrar essa edição muito especial, você, aqui eu já falo, na verdade, como alguém que começou a trabalhar numa editora e percebe o trabalho que dá fazer o planejamento e a realização dessas páginas bem trabalhadas e bem acabadas, e que muitas vezes o leitor passa rapidamente e não se dá conta, nesse caso é impossível não se dá conta, mas foi realmente um momento bacana ter contato com essa edição e perceber que o poeta conseguiu traduzir a sua produção graficamente de maneira tão rica, e a edição tem fotografias, como eu disse, tem desenhos, tem reproduções coloridas e tem uma diagramação bastante variada, movimentada. Aqui tem até um poema que eu vou ler rapidinho, que é A Cidade e o Seu Brinquedo, um pássaro que reparte a alegria de viver. E ao lado aqui a gente tem o colofão, o colofão é a última página impressa do livro que informa, normalmente a gente compõe o colofão em poucas linhas, dizendo este livro foi impresso em Manaus na data tal no inverno amazônico de 2020 pela gráfica tal. Pronto, você pode informar também a família tipográfica utilizada e algumas outras coisas. Só que o Tiago de Mello fez um colofão grande, mas ao mesmo tempo generoso. Ele lista todas as pessoas que participaram da produção do livro, cita os tipos, então, e fala que foram feitos mil e cinquenta exemplares de uma edição fora do comércio, essa edição não foi vendida, e esse, então, foi um dos primeiros encontros que eu tive com esse tipo de trabalho mais refinado, mais planejado e também feito com a intenção de encantar, de traduzir graficamente, traduzir o tema, o conteúdo, a poética do autor. E isso, para mim, foi bastante bonito. e a partir daí também eu comecei a encontrar outros tipos de livro. Se no início eu estava buscando o livro brasileiro, o livro feito por brasileiros, eu acabei encontrando o livro de artista, um outro tipo de produção que utiliza materialmente e conceitualmente do livro para produzir uma outra obra, uma obra híbrida. Então, aqui eu já comecei a perceber um pouco disso e isso acabou me interessando também. esse primeiro encontro e a editora do Tiago de Mello, como eu falei, a Hipocampo, começou a trabalhar na década de 50 no Rio de Janeiro e nesse mesmo período em Manaus, só para falar uma referência, na verdade, eu não vou falar de todos os encontros que eu tive, mas alguns que são significativos e que eu queria deixar claro e homenagear até com essa fala sobre a impressão e a arte gráfica no Amazonas. E na década de 50, no Amazonas, surgiu um movimento literário e artístico chamado Clube da Madrugada, que foi bastante significativo e teve repercussões na vida cultural da cidade até hoje. Ele teve uma primeira geração, uma segunda, uma terceira, e o Aníbal Bessa, que é o poeta do Filhos da Várzea e o Van Pereira, que é o ilustrador daquela primeira edição que eu mostrei, eles fazem parte, faziam parte do Clube da Madrugada, ambos já faleceram. Então, o Clube da Madrugada surgiu na década de 50 e tinha esse envolvimento de poetas, escritores, pensadores, mas também de artistas plásticos, de pintores. E uma coisa que começou a surgir com maior ênfase nesse período, numa década de 50, foi uma colaboração maior entre artistas, pintores, em sua maioria, artistas plásticos e escritores. Então, o livro produzido nesse período, a partir da década de 50, o livro do Amazonas, começou a ter, a imprimir esse diálogo entre a arte gráfica e a arte literária. E uma coisa bastante significativa é que a xilogravura acabou sendo uma linguagem bastante utilizada. E aqui a gente tem três exemplos, duas capas e uma ilustração feita no miolo de livros do Clube da Madrugada. E esse encontro também com essa produção acabou sendo aos poucos e acabou ocorrendo na própria editora Valer, que nesse período eu trabalhava, nesse período que eu falo, nesse período que eu comecei a conhecer, na década de 50, quando eles foram produzidos. E a própria editora me dava muito suporte, porque os livros que eu produzi graficamente, eles tinham muitas informações que eu fui me inteirando, fui lendo e fui conhecendo. Então, o trabalho numa editora também é muito enriquecedor. E aqui, o Clube da Madrugada, além de publicar jornais e de ter esse diálogo maior entre artes visuais e artes gráficas, ele também teve uma repercussão e uma circulação muito grande na cidade de Manaus. Ele tinha uma página no Jornal de Domingo e nessa página ele veiculava literatura, crítica, cinema, crítica literária e também imagem, ilustração. E essa era uma forma de levar essa produção que sempre fica restrita ao mundo do livro, às pessoas que leem, às pessoas que podem comprar um livro e o jornal sempre foi mais democrático e aberto. Então, o Clube da Madrugada também teve esse papel importante de difundir, de levar a produção gráfica e visual para outros meios. E aqui, uma série de artistas começaram a mostrar o seu trabalho. Álvaro Páscoa, lembrando de algum, já falei do Van Pereira, mas tem a Frânio de Castro e outros, a Nízia Humelo, que são artistas desse período e que continuam a produção artística, mas que essa contribuição e esse diálogo entre o livro, a página impressa, sobretudo de poesia e a ilustração e o desenho começam a ficar mais próximos. até chegar ao ponto em que a gente tem uma edição que é toda feita a partir de desenhos, ou, na verdade, os desenhos vieram antes dos poemas. Isso vai ocorrer na década de 80, quando o artista plástico Moacir de Andrade dá desenhos seus da época da infância ao poeta Jorge Tufi e o poeta compõe uma série de poemas e publica um livro. então os desenhos vieram antes dos poemas. O livro é um livro muito simples, é uma brochura simples, mas essa operação de primazia da imagem, da linguagem gráfica, era algo que começava a acontecer aqui, com o Clube da Madrugada, e esse trânsito entre as artes acabou sendo muito rico e com repercussões ainda hoje, como eu falei. Então, a produção do Tiago de Mello e a produção do Clube da Madrugada foram encontros fortuitos, importantes para a minha formação e amadurecimento como designer brasileiro atuando no Amazonas com uma série de restrições que trabalhar aqui numa editora local tinham, e até hoje ainda tem. Então, eu pude completar, digamos assim, essa formação como projetista gráfico e como alguém que procura pensar visualmente a sua própria região e seu próprio lugar. E aí, em 2011, aqui eu coloco essas duas imagens daquela edição que eu mostrei antes, Amazônia, Mito e Literatura, que foi a primeira de 2003, e a edição que eu pude refazer, já um pouco mais maduro, em 2011. eu já estava há dez anos trabalhando com edições, já tinha produzido bastante coisa, já tinha enfrentado alguns desafios, como representar o Amazonas, como eu falei, a editora trabalhava com conteúdo amazônico, então muitos livros tinham Amazônia, Amazonas no seu título, e aí você sempre era confrontado, como representar mais uma vez a região amazônica, como falar, como conversar com a região e mostrar isso nos livros. E aqui, na verdade, eu utilizei os mesmos elementos que tinham na primeira edição de 2003, só retrabalhei, eu reconfigurei. A capa, nessa grande mandala de 2011, ela tem uma textura, uma aplicação de verniz texturizado, não dá para ver, porque aqui é só uma imagem, e eu dei destaque para o título, a composição assimétrica, e trouxe para a edição uma série de detalhes gráficos no miolo para enriquecer, para tornar a leitura mais interessante, porque o livro é muito interessante, o conteúdo do livro Amazônia, mito e literatura é muito rico, então eu senti necessidade, e o editor permitiu que eu fizesse um novo projeto, então de certa forma eu tive a oportunidade de, não de apagar o que eu fiz, porque não era essa a intenção, mas de desenvolver e mostrar esse desenvolvimento através de uma série de detalhes gráficos e visuais que eu conseguia articular nesse momento, nove, oito anos depois, então, aqui só para mostrar esse trânsito de alguém que chegou muito cru a uma editora e que em 2011 já conseguia por meio do seu estudo desse encontro com outras produções brasileiras e locais, contribuir, fazer a sua própria contribuição de maneira mais rica e pelo menos é o que eu peço e a partir desse final de 2010, como eu falei, eu tive que fazer muitas capas, projetos de livros que falavam a expressão amazonense, a história do Amazonas, a história da Amazônia, Manaus, então, assim, o título e você tinha que trabalhar essa questão da representação do que utilizar para destacar a região para traduzir. E aqui, na verdade, são só exemplos rápidos, eu não vou demorar com eles. Esse aqui é um trabalho, acho que é o seu nome de 2011, uma capa aberta que tem essa oposição da história feita com tipos tipográficos, com a tradição do desenho tipográfico e Amazonas com o tipo vernacular feito à mão em que tem a oposição também dos acentos, o acento agudo no primeiro O com um código de barras, um produto de mercado e a Amazônia é o circunflexo com o cocar também desenhado, então tem esse jogo de oposição que acabou ficando na primeira e na quarta capa do livro. Só para mostrar que eu consegui desenvolver a linguagem gráfica que eu tinha muita dificuldade, mas, por exemplo, nesse livro aqui eu percebo que eu mantive algumas coisas, eu acabei utilizando de novo aquele contraste entre um pão terra e um esverdeado que eu chamei a atenção no Filhos da Vásia, mas isso são escolhas, são questões que você às vezes não se dá conta, mas que percebem na sua forma de trabalhar a imagem e a utilização de cores. E aqui tem um outro livro que foi importante por duas razões, digamos assim, é As Artes Pláticas no Amazonas, a primeira é porque ele trata da produção artística do Clube da Madrugada, então foi um trabalho muito rico de aprendizado e ao mesmo tempo eu pude fazer um projeto gráfico rico com imagens dessa produção de artes plásticas do Amazonas e conheci a autora Luciane Páscoa que, acho que esse livro é de 2011 ou 2012, 2011 se eu não me engano, e ela acabou virando a minha orientadora no mestrado que eu comecei a fazer em 2012, então, e acabou surgindo uma amizade entre a Luciane Páscoa, autora desse livro que virou orientadora e o designer que estava buscando aprender sobre a sua própria história como designer gráfico com projetista local. E a pesquisa que eu acabei desenvolvendo no mestrado foi sobre livro de artista, fui orientado por ela e concluí a pesquisa em 2014, em 2014. Então, esse livro marca esse encontro com a produção do Clube da Madrugada que eu já conhecia, mas com a professora Luciane Páscoa e com o mundo acadêmico, com a volta ao trabalho acadêmico. Eu saí da Editora Valer e continuei trabalhando com livros e edições, de forma autônoma como freelancer e comecei a atuar ou a fazer o mestrado na Universidade do Estado do Amazonas. E, em 2011, ainda, eu fiz a minha primeira produção, digamos assim, própria. Um livro meu, se antes eu traduzia, buscava representar a Amazônia a partir do texto, da fala de alguém, em 2011, eu realizei uma edição híbrida chamada Sem Fé, que é essa edição que está na imagem, eu espero, e que eu precisei redefinir ou discutir algumas questões. como é projetar para si mesmo, o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar, falar. E eu, na verdade, acabei trabalhando com algo que me interessava e me interessa até hoje, que é o erro, a falha, se no livro tradicional o erro é o grande inimigo, você passa por várias revisões e ainda assim o erro permanece na edição e o erro que fica na edição é o erro eterno, o erro impresso para sempre. Então, eu queria que o livro que eu produzisse tratasse disso, do erro, da falha, do que não pode ter num livro. E aí eu comecei a desenvolver isso e acabei trabalhando uma ideia de traição, uma espécie de antilivro. e aí eu comecei a organizar o livro falando que eu gostaria de quebrar o princípio da página em dupla, ou seja, o livro não precisa ter a página espelhando, a página da esquerda tem que brigar um pouco com a da direita, eu não quero essa continuidade, eu quero uma ruptura. E aí eu comecei a pensar, o livro não vai ter capa, não vai ter indicação de autoria. Fui sempre assim, não quero isso, não quero aquilo, e é um livro que nega um pouco o que eu vinha fazendo antes, esse cuidado com detalhe, esse refinamento em algumas questões, aqui não, eu queria mostrar o desencontro. O livro se chama Sem Fé, foi produzido em 2011, ele é uma broxura sem capa com a lombada aparente e do lado, de um dos lados do livro eu tenho imagens digitais que eu fiz rapidamente, sem pensar muito, e no outro lado foram desenhos analógicos, colagens e material que eu já tinha pronto, então acabou ficando uma espécie de confronto entre digital e analógico, entre passado e presente que estava sendo negado ou discutido, então ficou essa oposição, e o livro poderia ser lido de um lado ou de outro, porque ele não tem capa, e eu acabei fazendo apenas uma folha de papel vegetal impressa que envolve o livro, não dá nem para chamar de sobrecapa, porque não tem capa para colocar, para sobrepor, então acabou ficando um envoltório apenas que tem o título do livro, e aqui tem algumas imagens e páginas dessa edição, e essa edição foi feita com o apoio da Livraria Valer, e foi o meu primeiro trabalho autoral nessa escala, digamos assim, uma edição com uma pequena tiragem, impresso de forma digitalmente, em preto e branco, e eu comecei a ter um contato mais próximo com feiras de arte impresso, com o universo de publicações independentes, um pouquinho antes desse livro, mas a partir de 2010, então eu comecei a pesquisar, a ter contato com esse livro, eu tive coragem de falar com alguns artistas, propus trocas, enviei o livro para alguns, outros me enviaram trabalhos, e foi muito bacana porque você percebe que é uma cena, um conjunto de pessoas generosas, quase sempre, pessoas que querem essa troca, que ficaram felizes de saber que em 2011 tinha alguém no Amazonas tentando produzir edições experimentais ou querendo produzir arte impressa, então eu tive a sorte de encontrar, de ter esses outros encontros, de enviar um trabalho simples, que tinha essas características que eu falei, que era um momento difícil, e receber a acolhida de outras pessoas, e aqui é interessante lembrar que por estar no Amazonas, por ser de Manaus e a dificuldade de acesso à informação é tranquila, a gente tem internet como todo mundo, claro, mas a feira de arte impressa, a produção dos outros lugares, a gente não tinha, até hoje é um pouco difícil porque nada substitui o contato com o impresso, com o virar da folha, com o toque do papel, o cheiro, o encontro que tem quando a página se abre e você dá de cara com o inesperado, então, essa falta, esse isolamento, essa margem é um pouco dura nesse momento porque você descobre um universo rico, mas do qual você não pode se aproximar porque é caro viajar daqui para visitar uma feira, seria também difícil comercializar esse tipo de produção para alguém que vem de um lugar que não está inserido nesse circuito, então, fica esse ruído, ficou na época, mas ao mesmo tempo esse ruído e essa distância foi superada por essa troca, por essa possibilidade de encontro com a produção um do outro. E aí eu acabei gostando muito de trabalhar e pesquisar livro de artista e esse acabou sendo o mote e o tema da minha dissertação, como eu falei antes. E antes de sair da Valer, eu acabei fazendo um dos últimos projetos que foi esse livro de poesia, de Raikas, para ser mais preciso, Mínimas Orações, do Roberto Evangelista. Roberto Evangelista faleceu recentemente, infelizmente, era um artista visual do Amazonas, muito rico, muito interessante, até fica o convite para quem não conhece, ele expôs ainda na década de 70 na Bienal de São Paulo, tem uma produção artística muito, muito, muito rica e também escrevia poesia. então, em 2012, eu fiz esse projeto de poemas dele, é uma segunda edição, Mínimas Orações, e tive o contato pessoal, mais próximo. Eu já conhecia alguma coisa, eu sabia que ele tinha produzido, planejado, feito planejamento gráfico e projeto gráfico de alguns livros. Então, eu aproveitei o contato com ele e fui me aproximando dessa produção também. Então, em 2012, eu realizei esse livro, Mínimas Orações, e comecei a ter um contato maior com o Roberto Evangelista e com a produção gráfica dele, a produção de edições, que isso acabou casando com a própria pesquisa que eu iniciei em 2012 sobre livro de artista. Ele tem uma produção bastante significativa, que daqui a pouco a gente vai poder ver. e aí, esse livro, então, eu comecei em 2002 com aquele livro Filhos da Várzea, e ainda muito imaturo, e aqui eu fechava dez anos depois com outro livro de poesia, com um pouco mais de recurso, eu consegui articular uma série de elementos. Aqui eu destaco o projeto gráfico do livro, da capa. A capa desse livro, ele é um livro oblongo, ele é um livro horizontal, e eu queria que a capa fosse dura, mas não tinha recurso para fazer a capa dura. Então, eu fiz a capa com uma orelha, eu planejei a capa com uma orelha bastante grande, quase o mesmo tamanho da capa, e que ela seria colada a capa, então, ela ficaria enrijecida. E o miolo do livro, o livro de Raikas, compostos normalmente em três linhas, com algumas notas de rodapé, um título, número da página, uma coisa muito direta, e ao mesmo tempo livre. Quando você compõe livro de poesia, você sempre tem um elemento da página em branco, muito vivo, muito presente, muito ativo. E aí, como o autor, o Roberto Evangelista, acho que no texto de apresentação, ou conversando com ele, falou em alguns temas que são importantes para ele, eu acabei construindo seis linhas que ficam aproximadamente no centro da página do livro, e que a partir dali, a paginação, a composição da mancha gráfica se desdobraria. E lembra o Ixing, ele fala em algum momento, então, eu fiz essa relação. e a tipografia que eu elegi para compor o livro, para compor os poemas, foi a Ariane Teste, que é um desenho tipográfico do Marconi Lima, que é um type designer do Amapá. Então, eu apresentei o projeto para o Roberto Evangelista, eu lembro, ele queria que fosse um tipo manuscrito, e quando eu falei que era de um designer da Amazônia, do Amapá, ele ficou feliz com isso. Eu lembro que na época eu falei para o Marconi e então acabou sendo uma edição também amazônica por causa desse encontro, entre o artista, visual e poeta, entre o designer que sou eu que estou falando aqui e o type designer do Amapá. então a edição ficou uma edição bastante interessante, o resultado ficou muito bacana, eu fico orgulhoso de apresentar aqui, mas por essas histórias que a gente não sabe quando folheia um livro. Um livro é sempre um trabalho coletivo, o livro quem escreve não é o autor, é uma escrita compartilhada, e aqui tem a escrita do editor, tem a escrita do impressor, do planejador, do designer, do poeta, mas também do type designer, nesse caso, do Amapá, e aí acabou surgindo esse livro que foi um dos últimos trabalhos que eu fiz para valer, é uma impressão em duas cores e que brinca com essa questão visual e que se utiliza e que se utiliza bastante dos elementos tipográficos que a família tipográfica do Marconi dava de possibilidade. E com a pesquisa no mestrado, já saí da valer e comecei a fazer a pesquisa no mestrado sobre livro de artista e tentei encontrar produções locais que tivessem essa característica mais conceitual ou que se utilizassem da ideia de livro para construir uma outra obra. E aí, de novo, eu reencontrei o Roberto Evangelista e esse trabalho que está na imagem que se chama Made in Amazonas, produzido no Amazonas, e que é uma grande provocação e eu fiquei, de novo, muito feliz com um grande projeto que eu reconheci, com uma grande ideia, uma grande sacada, com um livro, uma produção gráfica muito bonita. É um livro de 1978, é um portfólio de gravuras, ele tem essa capa, esse envoltório, esse envelope de juta e sobre a juta tem esses tipos que são em extensio, com o nome do livro, com o nome da artista que produziu as estilografuras, que é a Zoazo, auxiliadora Zoazo, e a história do livro é muito bacana. As gravuras, as estilografuras da Zoazo chegaram antes dos poemas, então aqui a gente já tem aquela inversão que eu falei antes de a imagem, a produção visual chegar antes da poética. E aí, com a colaboração de um poeta local chamado Elson Farias, os poemas surgiram, os poemas para acompanhar as imagens, para dialogar com as imagens. E aí entrou o Roberto Evangelista para planejar graficamente essa edição. E aí, o trabalho de três artistas com suas diferentes competências gerou esse trabalho, um grande portfólio de gravuras, com poemas, com essa capa, com essa sobrecapa de juta. E ele é bastante significativo e provocador, porque na década de 70 e na década de 80, o made em Amazonas, o produzido no Amazonas, era o que era produzido, sobretudo, no Distrito Industrial, o que era importado, o que era vendido na Zona Franca de Manaus. Talvez nem todo mundo conheça, mas era um período em que a importação de produtos do exterior passava por aqui, os produtos tecnológicos, televisões, na época, videocassete, etc. Então, e o Distrito Industrial do Amazonas produzia eletroeletrônicos. Então, tem esse confronto entre a produção poética desses artistas que bate o pé e fala, isso aqui também é produzido no Amazonas, só que não é produzido de forma com a tradição tecnológica que a gente vê no Distrito ou das importações. Essa aqui é uma outra tradição, uma tradição de gravura, de trabalho com material e de questionamento. Então, reconhecer isso numa obra gráfica foi muito importante, por isso que eu fiquei feliz com o convite de fazer essa fala e já fiquei pensando, poxa, eu tenho que falar desses trabalhos porque assim como eu pude encontrá-los, pude me encantar e até hoje me encantam, outras pessoas podem. E aqui a gente tem mais algumas imagens desse trabalho. Então, são lâminas soltas com papel rústico e as gravuras com as poesias e tem as imagens das oases, da auxiliadora que são muito bonitas e também tem essa questão de discutir o papel da região amazônica, da natureza e de se preocupar com essa mãe terra que é colocada na margem, anegada, cortada e essas questões e esses temas também são tratados nos trabalhos artísticos do Roberto Evangelista e são trabalhos muito ricos. e esse aqui é um trabalho muito interessante, muito bacana, que aí depois no mestrado pesquisando edições híbridas e de artistas feitas no Amazonas eu tive esse encontro e acabei reencontrando essa edição Filhos da Várzea. Como eu falei, em 2002 foi o primeiro livro que eu projetei, que foi impresso e era a segunda edição. Naquela época nem me ocorreu perguntar quem fez a primeira edição ou folhear a primeira edição, que é essa aqui que eu mostro. E ela foi feita em 1984, projeto gráfico, aqui está escrito capa e programação gráfico-visual do Roberto Evangelista. Então, o grande artista visual trabalhava como programador visual, nessa década de 70, 80, ele fez alguma série de projetos interessantes graficamente. dentre eles o Filhos da Várzea e o primeiro que a gente mostrou antes, o Made in Amazonas. Esse aqui é só para mostrar e na década de 80 ele produz um outro livro muito interessante que não parece um livro, parece um pequeno tijolo de madeira. É esse objeto de 85, de 1985, que é uma caixa, um estojo de madeira com uma série de folhas de papel dentro. Originalmente, ele tinha uma sobrecapa branca que envolvia, mas que se perdeu com o tempo. E eu tive a oportunidade de voltar a esse trabalho, não só no mestrado, mas ano passado, quando escrevi um artigo junto com a professora Luciane Páscoa sobre esse livro, especificamente sobre o projeto gráfico desse livro e conversei com o Roberto Evangelista, a gente trocou mensagens, na verdade, e ele explicou um pouco da inspiração. Esse é um livro de poesia, o nome dele a gente vai saber daqui a pouquinho, mas é um livro de poesia e ele se inspira nos estojos que o samurai levava quando iria seguir todo mundo. Era, na verdade, uma espécie de caixa de primeiros socorros de samurai. Foi algo assim que ele me falou, a inspiração, um estojo de madeira portátil. E aí, essa referência foi algo que ocorreu ao Roberto quando ele começou a planejar um livro que ele mesmo escreveu junto com outro poeta, o Luiz Bacelar. O livro se chama O Crisantemo de Sem Pétalas, ele tem essa configuração, é um estojo de madeira composto de duas partes, no estojo que serve de base a esse furo circular em que as páginas são encaixadas. Então, ele remete inicialmente a esse estojo de primeiros socorros, mas aqui ele assume uma forma de porta-páginas, só que para você fazer essa leitura você tem que interagir com o objeto, você não consegue virar as páginas, você tem que retirá-las desse orifício, desse pino que está fixado na base. E aqui eu tive a certeza de ter encontrado um livro-objeto de uma produção, de uma proposição artística que se utilizava também da forma do livro. É um livro poético e ao mesmo tempo é um livro objeto, é um livro experimental. Foi, de novo, mais um encontro rico, um encontro que eu divido aqui com vocês. E o livro tem ainda as ilustrações do Jair Jacimon, que é um artista que também faz parte do Clube da Madrugada, e a obra tem essa configuração. de raicais, ilustrações que são retiradas da sua base para serem lidas. Então, esse jogo, essa interação com o objeto, além de necessária, acaba fazendo parte do processo de leitura, de como eu me aproprio dessa obra, que não é só uma obra literária. Ela traz essa necessidade de manuseio, e esse manuseio gera sentidos e outros significados, e essa operação de troca que me interessava na pesquisa e que hoje me interessa continua me interessando. Então, eu já comecei a somar o livro do Tiago de Melo, os livros do Clube da Madrugada, a produção gráfica do Roberto Evangelista, o Made in Amazonas e o Crisantema de Sem Pétalas, e tudo isso acabou servindo para mim, não só como repertório, como conhecimento, mas como inspiração, como uma produção que eu gostaria de dialogar, de discutir, e faço isso através de pesquisa, mas através também da minha produção. Eu comecei, eu concluí o mestrado na UEA em 2014 e saí com uma série de projetos de livros de artista, livros experimentais na cabeça, mas sem recursos para produzir. Não, 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 embora a gente saiba e tenha conhecimento de processos independentes, de baixo custo, mas ainda assim aqui em Manaus e em vários lugares eu sei que é difícil ter acesso à impressão em baixa tiragem, a um ateliê de impressão litográfica ou de xilogravura, a uma série de processos que poderiam facilitar a produção de uma edição. Então, esses projetos de livros eu coloquei embaixo do braço e guardei, guardei na gaveta. e aí o que eu não guardei na gaveta na verdade foi essa inquietação por conhecer um pouco mais e um pouco mais a fundo da história gráfica da região, da região em que eu vivo e que é uma região que é pouco representada. Nos livros que tratam de história do design brasileiro, de cultura visual, de cultura impressa do Brasil, não há muitos exemplos ou nenhum exemplo que mostre ou que tente representar a região. Então, saí do mestrado e acabei entrando no doutorado em 2016 com uma pesquisa sobre a história gráfica do Amazonas. Na verdade, o título da minha pesquisa é Impressões do Amazonas. E aí, sim, aí eu resolvi começar lá de 1851 e ir até 1910 e fazer esse levantamento, o registro e discutir o início dessa tradição que eu faço parte porque comecei a trabalhar em 2002 numa editora amazonense. Encontrei uma série de outros projetos, livros e produções que me deram orgulho, que me deram mais vontade de conhecer o que veio antes e aí esse foi um mote e que me levou a pesquisar a produção gráfica, nesse caso tipográfica, do século 19 no Amazonas, que é o tema que é a minha pesquisa que eu estou encerrando agora, em dezembro de 2020. Então, é um ciclo, mas é um ciclo que eu vou reabrir e continuar com outras pesquisas. E saindo nesse período em que eu comecei a pesquisar a história gráfica do Amazonas, já do século 19, eu tinha esses projetos engavetados, projetos de publicações independentes, experimentais, de artista, mas não tinha os recursos. E aí surgiu um edital da Prefeitura de Manaus, de conexões culturais, eu escrevi o projeto, o projeto chamado Escambo, e aí o projeto foi contemplado, eu recebi um recurso para produzir quatro edições, quatro livros, né, e três cartazes, alguns postais, aí a gente tem a imagem desse conjunto já pronto, mas, se eu não me engano, o edital foi em 2017 e o recurso saiu um pouco depois, e como eu já estava fazendo a pesquisa do doutorado, o processo de desenvolvimento desse trabalho, desse projeto artístico do Escambo, acabou sendo demorado, né, eu só acabei concluindo, embora ele tenha iniciado em 2017, eu acabei concluindo esse ano, no início do ano, né, antes da pandemia. A ideia era fazer lançamentos, participar de feiras, né, pelo Brasil e tentar produzir também uma feira em Manaus esse ano, mas aí esse cenário mudou, como todo mundo sabe, em Manaus foi especialmente trágico, ainda está sendo, então, né, eu já estou muito feliz de estar aqui falando desse projeto e de estar chegando ao final de 2020, embora ainda com uma série de dificuldades que todo mundo está vivendo. Voltando para o Escambo, então, esse projeto começou em 2017, mas eu concluí no ano passado e no começo desse ano. E são quatro edições, algumas eu trouxe do mestrado, mas tive que desenvolver, e aqui já dá para perceber que tem citações e tem elementos que remetem ao próprio trabalho do Roberto Evangelista. Algumas coisas de forma clara e direta, por exemplo, essa embalagem de juta que eu utilizo no livro Solo é uma citação direta ao Made in Amazonas e esse título Made in Amazonas acaba sendo o título de um conjunto de cartazes que eu produzo, né, então, eu me aproprio da produção do Roberto Evangelista em alguma medida, é claro, como inspiração, como forma de iniciar o meu processo e como referência mesmo. esse livro Solo eu tinha a necessidade de criar uma luva, uma forma de prender os livros, o miolo, para que ele não ficasse aberto, porque ele tem um mecanismo dentro dele que eu não vou falar, vocês têm que conhecer o livro, mas que ele precisava ser fechado, então, eu pensei na luva ou nessa lâmina desse saco de juta, eu acabei optando pelo saco de juta e ficou com um trabalho bem mais interessante. Eu vou falar rapidamente desse projeto, o Escambo, que traz um pouco embutido isso que eu falei rapidamente, eu tentei ser bastante dinâmico, rápido e falar desses encontros que me fizeram desenvolver esse trabalho que é o Escambo e trazer essa bagagem para os dias de hoje. esse conhecimento sobre a história gráfica brasileira e também local. Aqui dá para ver em detalhe na imagem como é o livro O Solo. Ele tem essa capinha de juta, na verdade, são sacos de juta reaproveitados, uma costureira aqui próximo de casa chamada que Leonice fez para mim e aí elas podem ter cor ou informação que tiver na embalagem. Aqui a gente tem nas imagens alguns frames do livro, ali tem de novo a capinha com a embalagem de junta, nesse caso com impressão. Aqui são páginas abertas. É uma narrativa visual, gráfica, o livro. E ele é um livro que eu posso dizer que é muito inspirado no processo que eu mostrei dos trabalhos do Roberto Evangelista, de um autor paraense em poeta e artista também que eu gosto e que foi importante para começar o projeto do solo, que é o Vicente Francescim. E tem uma produção poética centrada no livro de Andara e no Manifesto Cural que foi bem importante para construir esse projeto chamado Solo, que é um livro em brochura, impressão colorida, tem papel reciclado, papel offset normal, a impressão é digital, mas aí tem uma série de intervenções manuais. Tem uma página pop-up, tem páginas dobradas e ele tem uma pequena história visual que fala dessa questão que, quando eu fiz o projeto inicial em 2014, por aí, ele era bem mais simples, mas aí com o agravamento das questões ambientais ou das dificuldades de tratar e de pensar até no futuro possível a partir do aumento das queimadas, eu acabei expandindo um pouco mais a narrativa do livro e ele tem uma série de imagens que eu trouxe, inclusive, da minha própria vida e cotidiano. por exemplo, eu moro em Manaus, já falei, e aqui onde eu moro é um bairro de uma região próxima do centro, mas não é exatamente central, e aqui perto tem o igarapé, o braço de rio, digamos assim. Quando eu cresci, quando eu era criança, esse igarapé era um rio, era um lugar que tinha vegetação, que as pessoas tomavam banho, lavavam roupa, utilizavam a água e fazia parte. Com o tempo, ele foi ganhando moradias próximas e acabou sendo poluído. E aí, na década de 80, se não me engano, um projeto chamado Manaus Moderna urbanizou uma área natural que foi tomada pelo ser humano, estava se degradando, estava com lixo, e aí virou essa imagem de baixo, ela virou, na verdade, uma espécie de canal. O igarapé, o igarapé que eu não lembro na minha infância, mas eu sei que quando eu era criança ele existia, por causa dos meus pais, eles falam, ele foi processado, ele foi, ele passou por esse projeto chamado Manaus Moderno e virou um canal, um canal que é uma espécie de esgoto a céu aberto e que por vezes fica dessa maneira, como um lixão, com lixo sendo jogado às suas margens. E essa pequena história que eu tinha aqui ao lado de casa, próximo da minha casa, eu trouxe para o livro. Eu acabei assim, isso são imagens dentro do livro, eu não descrevo isso, mas elas querem dizer também um pouco desse processo que a região, que a vida da cidade de Manaus, nesse processo chamado modernização, levou para onde ela levou. A cidade de Manaus é uma metrópole, é uma cidade grande e a natureza aqui fica na periferia, fica à margem. então o livro também fala um pouco dessa dissociação, dessa distância que foi sendo construída entre a vida que a gente tinha antes, mas próxima da natureza ou de conhecimentos tradicionais ou da cultura oral e essa operação que acontece quando a gente pula etapas e simplesmente uma indústria chega, contrata muita gente e não tem nenhuma gradação, nenhum processo, nenhum desenvolvimento que faça essa transição. E esse desencontro acabou sendo o tema de um outro trabalho, que é essa série de cartazes que se chama Made in Amazonas, Made in Amazon, eu comecei a trabalhar a partir dessa marca que identifica os produtos que são fabricados no polo industrial de Manaus, que é uma garça voando, ela tem escrito Conheça a Amazônia, escrito, e essa marca remete à natureza, no entanto, ela é veiculada nas embalagens e nos eletroeletrônicos até hoje que são produzidos em Manaus. E aí, para mim, tinha esse desencontro a um parentesco que nós temos com os povos nativos, com os indígenas, com os caboclos, com a vida no meio de uma grande floresta, mas uma vida urbana, e, ao mesmo tempo, a tecnologia que chegou com fábricas, que chegou produzindo eletroeletrônicos e que nos forçou a viver esses dois mundos e esse confronto não ficou bem resolvido, pelo menos para mim. E aí, eu utilizo, então, máscaras indígenas desse passado, tradição e parentesco e, ao mesmo tempo, a marca que remete a essa produção tecnológica que é feita aqui. E como isso gera um desencontro? Então, eu acabei trabalhando duas máscaras e alguns recursos gráficos para mostrar esse desencontro, como, por exemplo, aqui, nessa outra imagem, são duas máscaras que eu redesenhei e acabei utilizando uma montagem com o circuito impresso, com o circuito que vai dentro dos eletroeletrônicos. E, além disso, nesse cartaz, nesse pôster, eu incluí outras texturas, eu incluí uma breve definição da marca, porque é uma definição que diz exatamente como a marca deve ser aplicada, em que cores, há um pequeno manual de identidade ou de aplicação dessa identidade visual dos produtos locais. Então, eu fiz essa primeira conversão forçada e desencontro impresso que gerou esse cartaz. Ele se chama Made in Amazon, é uma série, e ele acabou tendo a forma final que é essa, é uma impressão digital sobre papel craft e a imagem da garça voando, eu carimbo ela como se fosse um produto, um produto industrial, carimbo e sigo. Então, é uma impressão digital sobre o papel craft carimbado. E essa foi a forma final que o cartaz e essa ideia de discutir o desencontro da Amazônia ancestral que vive em mim e que vive na região, mas que ao mesmo tempo foi soterrada, teve que ser acelerada e ficou embaixo. Então, eu tentei traduzir esse trânsito e esse desencontro assim. Esse foi o outro cartaz. Esse cartaz também é o desenho de uma máscara indígena, essa aqui é uma máscara bicéfala, de duas cabeças, e aqui o recurso que eu utilizei foi o fora de registro, o desencontro. Registro é o processo de, acho que a maioria das pessoas conhece, mas a impressão colorida é feita, é decomposta em outras cores para dar a cor. Então, você imprime o cião, magenta e o em diferentes passagens, no offset é assim. E aí o registro é o que garante que cada cor vai ser impressa com precisão em cima da outra, para dar um tom verde. Por exemplo, aqui na imagem dá para ver que o cião sobre o amarelo forma o verde. Só que aqui, no meu caso, o recurso poético e visual que eu utilizei foi justamente o desencontro. Eu não quero que as cores se encaixem, que formem uma imagem nítida e precisa, porque essas várias camadas não se juntaram na formação que eu recebi, por exemplo. Então, eu queria o desencontro. E aí eu peguei de novo a marca, a marca tem escrito produzido no polo industrial de Manaus, conheça a Amazônia. E aí eu fiz uma interferência, eu escrevi em cima, eu fui, eu, máscara, eu, artista, eu, pessoa que leio, fui produzido no polo industrial de Manaus, e embaixo, em vez do simplesmente conheça a Amazônia, eu coloquei um si, fica conheça a si, conheça a si, Amazônia, ou ficou algo ambíguo, mas ficou aberto. E esse cartaz foi impresso em papel reciclado, foi impresso em risografia, cada cor gerou uma entrada na máquina e ele foi finalizado com essa máscara e uma tinta automotiva, uma tinta metálica para destacar alguns elementos e ter esse aspecto de produzido industrial também, e artesanal ao mesmo tempo, porque a máscara foi aplicada várias vezes, eu tive que fazer outra, então cada cartaz tem uma cor, uma tonalidade, uma forma de receber essa tinta automotiva diferente. Então, esse foi o segundo cartaz dentro desse processo que eu fiz do projeto Scambo, e o terceiro foi o mais difícil, porque ele não era uma ilustração pronta, ele não era uma imagem que eu me apropriei, uma máscara, foi uma ideia própria, na verdade, eu gostaria de representar a Amazônia ou a Amazona, a figura lendária da mulher guerreira, mas ao mesmo tempo queria falar da região, e a primeira proposta foi bem ilustrada, bem gráfica, só um grande rosto e a marca aplicada, ao invés de falar alguma coisa, eu tenho uma marca da Zona Franca, produzido no Amazonas, e aí eu comecei a desenvolver uma série de propostas, formas de traduzir esse momento delicado que a gente vive nesses últimos anos, pensar de novo a questão, como representar o Amazonas, a Amazônia, essa região e essas dificuldades que tem, então, eu mantive a forma original e fui fazendo fusões, mudando cores, trazendo elementos, até chegar numa pequena narrativa dentro de um cartaz, aqui tem só imagens para ilustrar esse processo, é uma das formas que eu acabei elegendo, foi a de utilizar nessa grande cabeleira, esse grande cabelo que eu fiz, que eu planejei, como uma representação da floresta, só que de várias florestas, da floresta que é árvore, animais, que é vida, mas que também é lenda, que também é poesia, arte, que também é cultura, cultura visual e cultura oral, então eu acabei trazendo para essa área do cartaz uma série de grafismos, eu trouxe também de lendas, aqui tem uma espécie de mapinguari, mapinguari é um ser local ou de alguns mitos da região que só tem um olho e tem um grande estômago, boca na barriga, eu não vou contar a história, então fica o convite também para quem não conhece conhecer, mas aí eu acabei trazendo alguns elementos para fundir nessa grande Amazônia, o que antes era um caminho de rio, virou também um caminho de arame farpado, não sei se dá para ver na imagem, mas aí eu fui trazendo e criando uma espécie de historinha, que embora a Amazônia esteja passando por esse processo de queima, de que lugar nós queremos que ela assuma, nós também estamos, nós que eu falo, pessoas que vivem no Amazonas, pessoas que dependem da Amazônia, querem discutir e trazer essas outras questões para falar sobre a região. Então, o cartaz acabou ficando com essa configuração final, né? Acabaram sendo duas versões do cartaz, o cartaz com essa grande cabeleira que remete às florestas que vivem aqui e, ao mesmo tempo, a figura humana, essa Amazônia, acabou ficando mais dramática. Alô, Romulo! acabou sendo formada a partir de uma árvore, uma grande árvore em chamas. E aí, a garça que antes, na proposta anterior, estava na boca, era a fala que virou uma sobrancelha e virou uma sobrancelha e, ao mesmo tempo, virou uma parte dessa visão, desse olhar que vê a região apenas como um lugar para ser exaurido, para ser consumido. Então, a impressão aqui nesses cartazes é digital sobre papel, eu acho que offset ou cochê fosco, só que aqui tem uma intervenção manual. Eu acabei, durante o processo de produção e de criação desse cartaz, lembrando de um livro que eu li há bastante tempo, que, se não me engano, é Bandeiras Fálidas do Omar Pamuk, em que ele fala em dado momento que uma estátua de Buda precisava passar por uma cerimônia para que os olhos dela fossem pintados, para que ela começasse a enxergar o mundo, para abrir o mundo, para abrir o diálogo entre os mundos. e isso ficou na minha cabeça e eu acabei me apropriando desse recurso. Então, o cartaz foi impresso sem olhos e eu acabei brincando inicialmente de abrir esses olhos. Alô, Rômulo, está me ouvindo? Alô, Rômulo. Em como esse ser essa Amazônia essa Amazônia pode abrir os olhos hoje? E aí veio o choro, a lágrima e alguns procedimentos foram feitos pingando água, esfregando o dedo. Então, esses três cartazes formam o Made in Amazonas e são uma série. E esse aqui, cada um, se eu não me engano, são 150 exemplares, todos têm esse acabamento manual, artesanal, e desse aqui, esse olho, eu abri em cada um dos cartazes. Abri com a esperança de que daqui para frente a gente possa apresentar soluções e uma construção melhor da que a gente tem feito, mas é, isso é um outro, uma outra conversa, né? Aqui eu estou tentando mostrar esse caminho gráfico que eu desenvolvi até o presente, com esse Made in Amazonas. Então, eu já estou encerrando um pouco a fala e nessa última imagem também é um detalhe só do cartaz e fazer uma provocação, né? Para quem estiver vendo e que ficou interessado, para conhecer a Amazônia, né? A garça que identifica os produtos, faz esse pedido, conheça a Amazônia, mas que não conheça só consumindo, né? Só lutando à distância, mas consuma, se apropria do que ela produz, da cultura impressa, da cultura literária, da cultura oral que existe aqui, conhecendo, vindo até aqui para conhecer, mas adquirindo produtos, livros, literatura e se apropriando disso como parte do repertório de todo brasileiro latino-americano. Isso é algo que eu faço quando eu estudo história do design, quando eu pesquiso, enquanto a produção de Recife, do Rio de Janeiro, e me aproprio. A produção brasileira são problemas que eu enfrento, mas a produção amazônica, da Amazônia, não é apropriada, não é conhecida pelos outros estados, pelas outras pessoas, e nem esse trânsito fica muito restrito, então fica o convite para conhecer a produção, não só gráfica, são várias formas, e esse convite também fica, eu estendo a quem mora também na margem do grande circuito, e pode fazer esse trânsito também, pode produzir, pode pesquisar o que foi feito na sua região, na sua cidade, e produzir trabalhos a partir disso, a partir desse repertório. E aí a gente cria, na verdade, um acervo brasileiro, mas com sotaque paraense, com a cara do Amazonas, mas com elementos do Rio Grande do Sul, do Paraná, a gente consegue mesmo de repente falar em algo que seja brasileiro, porque esse termo acaba contemplando só uma parte do território brasileiro. Então, fica o convite também para a gente descobrir o nosso próprio lugar, a produção, as pessoas que produziram antes, e dialogar com isso e produzir também. Isso é algo que eu espero que aconteça com maior frequência, inclusive aqui em Manaus, que as pessoas produzam e que essas trocas que a Feira Miolos está propiciando e que as outras feiras de arte impressa também propiciam, que isso aconteça com maior frequência, que a produção de regiões, essas produções à margem cheguem até todo mundo. E aí você fica tendo a possibilidade de dialogar, de ver, de ler e de conhecer, de fato, não só a Amazônia, mas o Brasil inteiro. Tá bom? Eu acho que eu encerro então com esse convite. E aqui a última imagem são as redes sociais do projeto Escambio, tem o meu contato também. Então, fica o convite e eu espero que essa viagem tenha valido a pena, porque para mim, como designer, pesquisador e artista, ela tem sido muito rica, tem sido muito desafiadora. Então, eu fico contente e feliz de nesse ano tão difícil conseguir falar e realizar esse trabalho. Bom, Rômulo, é isso. Rômulo, muito obrigado pela sua fala. Eu encerro lembrando que você pode acompanhar a Feira Miolos por meio do site feiramiolos.com.br. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!